A violência doméstica já provocou pelo menos 41 mortes registadas pela Polícia da República Moçambicana este ano, de acordo com o Centro de Estudos e Pesquisas de Comunicação Sacalecano. Estes dados preocupam a Associação de Mulheres da província de Sufala, que juntou os seus membros e a sociedade civil para discutir formas de combater este mal no contexto da Covid-19 naquela província. Nunca tivemos um espaço como esse, onde junta tantas mulheres com e sem deficiência para discutir sobre a situação da violência baseada no gênero e a discriminação contra mulheres. Esse evento vai trazer um impacto muito positivo ao nível das mulheres que estão aqui presentes, tal como as mulheres que estão nas comunidades, porque todas representam alguma associação e em algum momento fazem réplica a nível das comunidades. A mulher com deficiência é mais vulnerável à violência doméstica devido à sua total dependência. É importante referir que as mulheres com deficiência, em alguns casos, são aquelas que têm dependência econômica, dependência social e outras situações, daí que eles muito difíceis virem até nós. Vamos encontrar, por exemplo, uma mulher com deficiências fisicomotoras. Para sair de casa para o gabinete, para vir denunciar, ela precisa de ajuda e muitas das vezes quem lhe pode ajudar é a mesma pessoa que pratica violência com ela. Portanto, nós queremos conseguir uma forma de podermos ajudar essas mulheres para que possam vir denunciar. Em primeiro lugar, FOMOD agradece a Leite como parceiro, que sempre trabalha em parceria em suas atividades. Estamos agora nesta capacitação sobre o empoderamento da mulher com deficiência. É verdade que há necessidade na nossa sociedade de empoderar as mulheres xiraparigas com deficiência, que muitas vezes sofrem discriminação. E neste momento, nós precisamos incentivar o grupo da mulher com deficiência para que tenha tomada de decisão na sociedade e que não se sinta discriminada na sociedade. Ela tem o direito de tomar decisão como chefe, membro da família e responsável. Gostaria muito de deixar claro a toda a sociedade em geral para valorizar o papel da mulher com deficiência dentro da sociedade. A violência contra a mulher tem acontecido todos os dias. A mulher surda, muitas das vezes, era violentada porque antes não tinha informação sobre as leis. Uma das soluções para combater a violência doméstica é o empoderamento da mulher com deficiência. E também, para nós, também albinismo, estão outros irmãos a viver nas tendas. Para nós não é muito bem, porque nós somos muito, um pouco, inimigos do solo. Então não podemos ficar assim em um sítio aberto. Temos que estar em um sítio fechado para melhor nos proteger. Apesar de pessoas estarem na nossa casa, né? Mas temos que sempre estarmos protegidos. Só que até que esse tempo, como está um pouco calmo, conseguimos também ficar um pouco sossegados. Porque antes ficávamos mesmo com medo. Ficávamos traumatizados, porque sempre andavam a nós atrás para nos violar. A dizer que podíamos fazer riqueza para algumas pessoas. E eu achava um pouco estranho isso, porque... Por outro lado, os casos de violência doméstica devem ser denunciados. Muitas das vezes são duplamente discriminadas. Por um lado, por serem mulheres. E por outro, por serem pessoas com deficiência. Portanto, é um workshop que procuramos enfatizar a questão dos direitos. E a questão da necessidade de denunciar casos de violência baseado no gênero. Assim como a questão da discriminação. Portanto, vamos unir essas mulheres e essas raparigas com conhecimentos. Para que quando voltarem as suas comunidades, as suas famílias, possam transmitir esses conhecimentos e possamos melhorar a situação da mulher dentro das comunidades. A família desempenha um papel fundamental no combate à violência baseada no gênero. Mais ou menos, 100% de mulher e 100% desta mulher sofre violência. 50% são crianças que sofrem a discriminação. E fomos à polícia meter uma queixa porque no passado, uma criança perdeu a vida no bairro da Munhava. Ela foi discriminada pelos pais que deixavam esta criança sozinha dentro da casa. Eles saíam para seus programas e esta criança ficou doente e sem nenhum cuidado. E nós, como membros, fomos fazer uma visita à casa desta criança e ouvimos que ela perdeu a vida. E sentimos-nos tristes porque esta situação de discriminação continua e é um problema grande. Só em 2020, o Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência no Comando Geral da PRM processou 6.586 casos de violência doméstica. Apoio de Atendimento a Família e Menores Vítimas de Violência no Comando Geral da PRM